Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Renubriente falando, hoje tá trazendo pra vocês Naruto Online, mais um sorteio de conta Desculpa pela voz, eu tô um pouco gripado Mas enfim, vamos lá A conta tá aqui, level 73 60k de força, serve novo tá 432, é um serve recente aí Tranca leve e tal E vamos ver como é que tá a conta, beleza Que vamos aqui em personagem Já já vou explicar como vocês vão Participar Olha, tem bastante parada aqui, ó Inventário aqui, tá bom Mas enfim, vamos aqui, detalhes Quem tá em primeiro movimento aqui? Primeiro movimento é o Lee Quase 9k de primeiro ataque Serve novo tá, a gente tem que lembrar que é serve novo Ferramentas e tal Vamos aqui ver os ninjas Então vamos lá, ninja Kaká, Xambu aqui Raikage, Shisui Maravilha Amei O Itachi aqui é um Buu Muito bem Vamos ver Se ele tá recrutando algum Algum ninja de cast e tal Deixa eu ver aqui Danza aqui tá quase sendo recrutado O Itachi O Itachi tem 18 Cuxina 14 Cuxina pimenta 24 E é isso Agora vamos ver as ferramentas e tal Os refinos Vamos lá Galera, não esquece de deixar o like Se inscrever Divulgar Compartilhar o canal Vocês pararam de fazer isso E por isso demorou Sair sorteio de conta Então divulga Eu passei por ter sorteio no canal Beleza Vamos ver aqui as magatamas Nível 4 Vou ver só o do primeiro movimento Tá Ó, magatama aqui quase indo pro 6 Ó, vamos aproveitar aí Hum, quase o porco Mas enfim Vamos lá 6 5 e 6 Não passa aqui Não, também quase não Quase que foi 6 também Será que isso aqui vai? Quase também, mano Essa é louco E aqui 5 e 6 Estão quase indo pro 6 Tá, o serve é novo Tem as paradas aqui pra botar ainda Ó Refino Ó, refino nível 8 8 8 e 8 Serve novo, tá? 5 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 4, 4 e tal Mas vamos ver o polimento agora Amarelo Amarelo tá bom, mané Aí, ó Amarelo Roxo E roxo Pedras Pedra nível 9 9 9 9 9 Porra, caralho 9 Tá boa as pedras Vamos ver o amuleto 7 Tá bom 6 Maravilha, ó 6 7 Pô, os amuletos Tá melhor que o meu, mano Só tem um meu que é 7 Mas eu nem mexo muito em amuleto Mas enfim É Vamos ver aqui os artefatos O lag, ô desgraça O artefato aqui, levar Deixa eu ver aqui, encostrar Qual que é o primeiro movimento? Deixa eu ver o primeiro movimento É isso aqui É Level 11 11 11 11 Lembrando que tá em evento de chave, tá? Ó, tem 711 chaves, tá? Se eu fazer, eu acho Eu não sei se ele fez CDC Deixa eu ver aqui É, eu acho que ele fez CDC Deixa eu ver aqui Diário É, já fez CDC Se não dava pegar Mas tá em evento de chave e tal Dá pra dar uma farmada E se faltou Faltou nada a mostrar não, né? Beleza E como é que vocês vão participar? Aqui, ó Compartilhar agora Vocês vão vir aqui nessa imagem aqui Do Cacá Xambu Vão botar o número de 1 a 500 1 a 500 1 a 500 Não é mais 1 a 1.000, tá? Então leiam com atenção Botam 1 a 1 Um número de 1 a 500, tá? Não é mais a 1.000, não 1 a 500 Como vocês pediram Então leiam Antes de botar o dedo nervoso de vocês Vê se ninguém botou o número que vocês vão colocar Senão vocês vão tomar ban Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Lembra que você tem em curtir Seguir a página Compartilhar 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 e curtir a publicação Beleza? Então não esquece de deixar o like Se inscrever Divulgar o canal E na sexta-feira que vem Sexta-feira que vem Eu trago o resultado E bora aqui pro salve Salve Narutinho Renegado Salve T. Martínez Mas quem? Salve Camoel Aguiar Salve Guilherme Almeida Mas quem? Salve Matheus Moreira Salve Ivan Lobo Salve Nightmare Mas quem? Salve Gorgon Gorgon Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau